Olá galera, beleza? Marco Siqueira aqui com vocês outra vez no Receitas e Dicas e hoje eu trouxe uma receita bem legal pra vocês aqui hoje eu vou fazer um bolo de churros, tá? sei, aquele bolo de churros que hoje é moda todo mundo quer descobrir algum segredinho dele então eu tô aqui com uma massa bem fácil pra você fazer super legal e também a gente vai ensinar a fazer os churros, tá pessoal? pra fazer a massa do bolo de churros eu vou levar a manteiga e o açúcar para bater até ficar um creme bem fofo, tá? Esbranquiçado após 5 minutos batendo aqui o nosso creminho, né? a manteiga e açúcar, tá? agora eu vou acrescentar os ovos um a um, né? devagar, tá? são 6 ovos não desliguem a batedeira, sempre com ela ligada pra poder formar aquela estrutura, beleza? nosso primeiro creme já chegou ao ponto, tá? ficou o creme leve e fofo, tá bom? ó e agora a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes pra gente poder formar o resto da massa, tá? bom, agora vamos levar a bater aqui por um minutinho no máximo só pra envolver todos os ingredientes e vamos levar pra assar, ok? feito aqui a nossa massinha, tá? de bolinha de churros aqui tá? chegamos no ponto dela já, tá? envolvemos por um minutinho agora galera, eu vou levar pra assar, tá? essa nossa massinha de churros num aro aqui, eu tenho aqui um aro de 20, 26 centímetros, tá? fundo falso, ok? já tá untado com manteiga e vou levar ela agora aqui pra assar no forno pré-aquecido turbo a 145 graus por aproximadamente 20 minutinhos, né? até dourar a parte de cima do bolo se for um forno convencional de vossa casa 30 minutinhos também pré-aquecido em 160 graus bom pessoal, agora vamos aqui a preparação da nossa massa de churros, tá? assim que abrir fervura a gente vai adicionar a farinha farinha de uma só vez, tá galera? como se estivesse cozinhando uma massa de bomba cozinhamos bem até desprender do fundo, tá pessoal? notem que ela já soltou, né? do fundo da panela esse é o nosso ponto, tá? agora desligo o fogo e vou acrescentar o ovo esse ovo galera, é só pra dar um pontinho a menos na massa pra ela ficar um pouquinho maleável pra gente poder esticar, tá? bom pessoal, nossa massa de churros feita aqui já já preenchi aqui com um saco de confeitar coloquei ela aqui vou usar um bico perle pitanga, tá? número 7, tá? bem frisadinho pra tentar chegar a aparência dos churros mesmo, tá? vou levar pra geladeira pra gelar um pouquinho pra adquirir consistência pra gente poder fritar eles, beleza? tirei o bolo do forno, tá? ó, tá bem douradinho o nosso bolo de churros, tá? e ó, firme, tá? enquanto tá esfriando aqui pra gente poder desenformar o bolo eu vou aquecer o óleo pra gente poder fritar o nosso churros e outra dica importante eu, Marco Siqueira frito um a um cada churros porque muitas vezes você coloca dois ou três e eles agarram rapidinho no outro tá? e danifica o churro beleza, galera? bom, pessoal agora já estamos aqui com o nosso bolo de churros a massa assada então agora eu vou cortar o bolo vou nivelar pra ficar retinho e vou rechear ele com doce de leite e cobrir com doce de leite também pra depois fazer a decoração com os churros, ok? eu agora vou cortar aqui o nosso churros ao meio pra poder ficar quase rente ao bolo se vocês quiserem vocês podem fazer mais alto o churros pode fazer o churros mais baixo ou o degrauzinho tipo uma escadinha começar pequeno terminar grande, tá? e depois vou finalizar com canela e açúcar e canela em pau beleza, pessoal? a decoração isso é só uma ideia, tá? pra vocês poderem fazer realizar um bolo de churros beleza? essa é a minha ideia e aí usem a criatividade de vocês beleza? pessoal, esse é o nosso bolo de churros olha que lindo que ficou finalizado essa é a decoração nova que eu apresentei pra vocês e tá, ó uma delícia, tá? espero que vocês tenham gostado até a próxima no Receitas e Dicas hum, maravilha! e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.